E o cantor Matheus Vargas já está em São Paulo e já reencontrou a mãe dele, Liz Vargas. Ele já compartilhou momentos lá na casa da mãe. Olha quem que eu vim ver também. Olha quem que eu não vi há meses atrás, minha nega. Minha nega buchuda. Minha nega buchuda. Minhas duas negas buchudas. Minha mãezinha. Tá com saudade do seu filho? Muito. Muito demais a conta. Eu também. Mais um pouco da Poliana Rocha, que contou que foi no salão fazer as suas unhas. Olha só o esmalte que a Poliana escolheu. E ela também foi na feirinha do condomínio e contou um pouquinho de lá. A gente estava sumidinha, né? Mas saí do salão, tinha ido fazer a unha, né? E aí passei lá na casa do Zé e Davi pra ver as meninas. E acabou que nós fomos todos pra feirinha, curtimos, comemos petinho, brownie, batata frita. Foi um momento super gostoso, mas agora já tô em casa. vamos lá. E aí, Obrigado.